Ei! Olá! Outro bebê? Vamos lá! Boa ideia! Você também vai ter um bebê! Menino ou menina? Ei! Tem alguém aí? Toque, toque! Pra quando é? Ele chuta? Oh, não! Médico! Sim! Sim, teceroma! Ufa! Eu hein! Credo! Ok, senhoras! Vamos examinar os bebês! Você é a primeira, querida! Isso pode fazer cócegas! Você vai ter um bebê rico! Verdade! Veja! É um bebê lindo e rico! É tudo que eu sempre quis! Hã? Uau! Parabéns! E agora vamos ver o seu! É tão emocionante! Oh, ok! Interessante! Ah, então! Oh, seu bebê vai viver sem grana! Eu sinto muito! Desejo mais sorte da próxima vez! Um bebê sem grana? O quê? Ah, mas ainda é um bebê fofo! Meu bebê é melhor! Oh, também estou com fome, pequenino! Mãe! Tô com fome! Quero comer agora! Hum! Tudo aqui parece tão bom! O que devo escolher? Ah, já sei! Eu quero o melhor para o meu bebê! Pizza! Oh! O que é isso? Ah, minha pizza! Aqui está! Entrega especial! Preciso começar a malhar! Espero que esteja com fome! Oh! Uau! Incrível! Hum! Fique com o troco! Ah! Por favor! Pode me trazer esse? Ah! Ah! É isso? É um pouco pequeno! Ah! Você não tem grana! Nossa! Tô ansiosa pra provar! Hum! É tão bom! É a melhor pizza que eu já comi! Oh! Pizza! Ah! Ups! Ah! Ah! Bem! Ainda é comida! Acho que parece gostoso! Hum! É muito bom! Uau! Tamanho perfeito! Ah! Tão fofo! Crocante! Uau! Fritas também! A mamãe está me mimando! Preciso de água pra beber! Oh! Refrigerante! Tão refrescante! Ah! Foi uma refeição excelente! Hum! Que delicioso! Mas... Hum! Hum! Eu não deveria ter comido tanto! Ups! É assim que se faz! Leva embora! Olha quantas coisas bonitas! É hora de uma maratona de compras! Uh! É perfeito! Hum! Eu quero esse! É claro! Oh! É muito dinheiro vivo! Ah! Veja! Hã? Eu preciso ser rápida! Assim é melhor! Hã? Não tô vendo nada! O quê? Isso tá bem caro! Bom! Tanto faz! Sou rica! E eu acabei de picar! Ah! Ah! Desculpe! Os funcionários são difíceis nos dias de hoje! Hum! Tudo tá tão caro! Hum! Ah! Eu quero esse! Hum! Já sei o que fazer! Vou rasgar essa etiqueta! Ninguém vai saber! Oh! Estou saindo de férias! Ai! Credo! Ah! O quê? Mas... Eu vou levar esse! Mas... Obrigada! O quê? O que acabou de acontecer? Eu amo filmes! Eu amo filmes! Eu amo filmes! Hum! O que eu vou assistir? Oh! O que é isso? Ah! Um filme de ação! Não! Eu tô assustada! De jeito nenhum, mamãe! Um filme de ação! Ah! As pessoas ficam brigando! Meu bebê não pode ver isso! Pare de... Você tá grávida? Posso tocar na sua barriga? Ah! Meu bebê é rico! Pegue meu dinheiro e não toque na barriga! Ah! Oh! Isso mesmo, mamãe! Ninguém toca em mim! Hum! Bem que eu queria ter algum dinheiro! Outro bebê! Ai, meu Deus! Posso tocar na sua barriga? Posso, por favor? Dinheiro? Tem que pagar! Ok! Pegue! Cudi, cuti! Oh! Cudi, cuti! Eu também quero tocar! Fique com o meu lanche! Oh! Oh! Certo! Agora podemos assistir ao filme! Oh! 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 Uau! Isso é tão bom! São batatinhas? Ah! Ei! Você quer? Sim! Obrigada! Estou comendo por dois! Mas... Eu, hein! É só uma batatinha! Ah! Vou te falar! Ah! Tô tão emotiva! Ah! É engraçado! Ah! Chorando! Agora, amor! Eu gosto desse jogo! Eu faria isso o dia todo! Por que isso tá acontecendo? Eu odeio os hormônios! Super divertido! Vamos, querida! E um, dois, três, quatro! No pain! No gain! Queima esta panturinha! Cinco, seis... E... Vamos construir esses músculos! Dá até pra sentir! Malhar me dá muita fome! Continue, garota! Oh! Ah! Ah! Você está indo muito bem! Ela paga bem! Quem se importa? Esses são os únicos pesos que levanto! Olha que gracinha! Hum! Tão lindos! Ah! 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 Descansada! Ah! Vamos lá! Abaixe-se! Oh! Sua água, madame! Ah! Eu fiz muito esforço! Ah! Tá vazio! Ah! Esse quarto tá uma bagunça! Só uma coisa a fazer! Acho que preciso limpar! Ah! Ah! Não! Eu quero malhar! Vamos, mamãe! Eu tenho uma ideia! Um, dois, três... Posso fazer os dois ao mesmo tempo! Super multitarefa! Tenho que trabalhar esses bíceps! Ai, credo! Isso tá empoeirado! Precisa ser limpo! Vamos, mamãe! Vamos lá! Você consegue! Ah! Estou começando a me arrepender disso! É mais fácil ficar fora de forma! Mas vou fazer tudo pelo meu bebê! Perfeito! Bom trabalho! Oi, querida! Ufa! Que dia! Eu preciso relaxar! Meu amado marido! Ah! Acabei de limpar o chão! Como você ousa! Foi um acidente! Já tô saindo! Ah! Volta aqui! Tô com tanta fome! Vamos ver o que temos pra comer! Ah! Isso serve! Chocolate! Gostoso! Chocolate? Não! Eu não quero isso! Acho que vou vomitar! O que é isso? Ração de gato! Eba! Ração de gato! É do que eu preciso! Vem aqui! Eu tenho os desejos mais estranhos! Mas preciso comer! Tenho certeza de que o gato não vai se importar! Não posso esquecer o leite! Parece cereal! Cadê minha colher? Parece tão bom! Vamos provar! Vamos provar! Delicioso! Olha esse bolo! Hum! Que gostoso! Ah! Só bolo? Ah! Que chato! Hum! O que é de errado, bebê? Ah! Já sei! Fala sério! Vamos invadir a geladeira! Hum! Hã? Hã? Peixe é saudável! Eu preciso de mais alguns ingredientes! Vai ser tão bom! Vou fazer um sanduíche! Eu sou uma deusa do lar! Nossa! Parece tão gostoso! E é todo meu! Oh! Ei, querida! O que você está comendo aí? Ah! Quer um pouco? Claro! Não! Deixa pra lá! Bem! Sobra mais pra mim! Oh! Tô com tanto sono! Preciso de um cochilo! Uau! O que você tá fazendo? Uau! Terremoto! Já chega! Ah! Não consigo dormir! Mudou a mão! Chamou? Ah! Eu quero todos eles! Ah! Bem melhor! É tão aconchegante! Você está feliz, pequena? Hum! 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 Assim é muito melhor! Olá, senhoras! Ei! O cardápio! Hum! Uau! Isso é papel higiênico! Obrigada! Em que posso lhe servir, senhoras? Eu vou querer um escargot! Meu paladar é refinado! Pizza, por favor! Perfeito! Hum! 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 São caracóis? Hum! Hum! Ah! Ah! O que acha de trocar? Dinheiro! Vamos fazer um acordo! Aí está! Parece ótimo! Hum! Delicioso! Hum! 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 Rapazes! Oh! Uma beleza natural! Tão bonito! Ok! Vocês podem ir! Estou pronta! Certo! Sorria! Ah! Você está linda! Fale algo que eu não saiba! Eu fico bem de qualquer ângulo! Uau! Perfeito! Incrível! A câmera te ama! Ah! 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 Eu tenho treinado essa pose! Eu chamo de Labela! Eu sei! Eu sei! É impressionante! Hum! Tenho certeza de que quer ver isso! Hã? Como assim? Sou linda e rica! Ah! Você está demitida! Mas esse é o meu estúdio! Uau! Que legal! Ei! Posso fazer algumas fotos? Hã? Ok! Claro! Vamos ser rápidas! Partiu! Ai! Credo! Meleca! Tem algo nos meus dentes! Oh! Aí mesmo! Uau! Essa é a melhor foto que eu já fiz! Eu não entendo como! Oh! Parece comestível! É isso! Eu desisto! Vai ser o melhor chá de bebê do mundo! Mal posso esperar pelos nossos presentes! Aqui está! Obrigada! Eu amo presentes! São tantos! Oh! Uau! Tô curiosa! Um iPad! É incrível! E caro! Uau! Uau! Você é tão sortuda! Que emocionante! Oh! É tudo que eu ganhei? Ah! Um bolo! Oh! Não é tão ruim! A intenção é que conta! Parece bonito! E agora, um desejo! Oh! Uau! Uau! Fiquei rica! Vamos ser amigas! Podemos contar dinheiro juntas! Oh! É ouro maciço! Olá! Você está pronta? Vamos! Um! Dois! Dois! Três! Três! Uau! Tão lindo! O que é isso? Eca! Sem grana? Não! Sim! Uau! Estamos presas! John! Estou com fome! Uau! Quero isso tudo! Começando por aqui! Finalmente! Nada de junk food para as grávidas! Eu tive sorte hoje! Vamos às compras! Comprar! Comprar! Uau! Eu quero isso! Comprei! Comprar! 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 Ufa! Ué! Pronto! Fazer compras é tão cansativo! Ufa! Querida! Onde vai parar todo o nosso dinheiro? Foi o bebê! Uau! Que lugar chique! Uau! Uau! Eu quero tudo isso! Uau! Tão lindo! Oh meu Deus! Por onde devo começar? Aqui? Aqui! Eu preciso disso! Camiseta bonita! O que está acontecendo? Hum! Por que não consigo fazer isso? Então este... Vamos! Não! O que há de errado comigo hoje? Uau! Com certeza vou encontrar algo aqui! Yuki! Rápas novas! Como isso está acontecendo? Ok! Desculpe, mãe! Eu acho que é meu agora! Uau! Mãe! O que você está fazendo aí? Já chega! Eu não consigo dormir! Aqui está a senhorita Rita! Eu quero tudo isso! Rápas novas! Rápas novas! Rápas novas! Rápas novas! Rápas novas! O que você está fazendo aí, bebê? Não posso mais aguentar! Mãe! Eu quero um travesseiro! Não consigo dormir! Rápas novas! Rápas novas! Rápas novas! Meu precioso! Sim! Eu também gostei, mamãe! Olá! Vamos fazer um TikTok! Um, dois, três! Eu cheguei primeiro! O quê? Mãe! Mãe! Entre! Como ela ousa! Rápido! Rápido! Bom trabalho, bebê! É! Sempre o que precisar, mãe! Oh! Você fingiu! Opa! Minha vez! Vamos ver! Oh! Ele está festejando! Ele está festejando! Ele é perfeito! Você pode ir agora! Yay! Uau! Oi! Isso vai servir! O que você vê? Me diga! Tenha certeza que quer saber? Oferta! Apenas hoje! Uau! Igualzinho ao pai! Veja! Muito obrigada! Não acredito! Estou tão feliz! Vamos! Vamos! Disseram oi pra ele! Oi! Oi! Ele não quer falar! Ei! Vamos ser amigo! O que queremos dela? Não faço ideia! Eca! Eca! Que louca! Eca! Que grosseiro! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! E... Agachar! Um! Dois! Eu consigo! Uau! Você... Você está indo muito bem! Por que é tão difícil? Estou exausta! Estou cansado! Estou te ouvindo, bebê! É hora de limpar! Trabalhe! 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 Mexa! 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 E agachar! Mais rápido! 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 Uau! Está pronto! Querido! Foi um dia muito difícil, querida! Querido! Como você ousa? Só isso? É isso? Eu não quero isso! Eu não quero isso! Recebeu o que eu quero! Vamos trocar! Garçom! Sim, senhorita? Troque nossas refeições, por favor! Agora mesmo! Delicioso! Delicioso! Está perfeito! Chegando! Já chega! Estou pronta! Sim! Sorria! Uau! Perfeito! Incrível! A câmera te ama! Tem certeza que deseja ver isso? Você está demitida! Mas este é o meu estúdio! Olá! Tudo bem? Senhora! Olha para a câmera! Atchim! Uau! Esta foi a melhor foto que eu já fiz! Eu desisto! Brilha, brilha Estrelinha Blá, blá, blá! Quero ver você brilhar Antoine, eu preciso de música! A favorita dele, por favor! Uh-uh! Say it out, out loud Be proud Everything's allowed Say it out, out loud Be proud Everything's allowed Cante alto Bem alto Fique orgulhoso Não consigo te ouvir Não consigo te ouvir Por que você não dorme? Acho que você não vai gostar Ah, 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 ah Uh-huh Ah 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 O quê? Como é que está acontecendo isso? Ah 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 Acho que ele vai precisar Ah 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 O bebê deve ficar perfumado assim que nascer Ah 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 Assim é muito melhor! Perfeito! Ararme falsa! Você pode... O bebê está nascendo! Não é uma brincadeira dessa vez! Você está pronta? Eu tenho que estar pronta! Cadê tudo? O quê? Já! Já! Mais cinco minutos, mãe! Estou pronta! Estou pronto! Já! Nossa! Que filtro legal! Vou mostrar pra mamãe! Assim e assim... Mãe! Mãe! Vem cá! O que foi, Casey? O que você quer? Olha isso! É incrível! Eu! Mas não estou me sentindo bem! Minha nossa! Arrume o meu gosto! Ah, não, mãe! Você está bem? Casey! Esta bagunça sua está me matando! Estou farta disso! Oh! Meu celular! Arrume suas coisas, mocinha! Vamos para a casa da minha irmã! Mas, mãe! Ah! O dourado ou o rosa? Tom, querido! Minha irmã e a filha dela já estão chegando! Ok, entendi! Agora sai! Eu estou ocupado! Acho que... É este aqui! Estamos tão atrasadas que até uma lesma chegaria antes! Por que você é tão lenta, Casey? Casey! Vem cá! Deixa eu te arrumar! Casey! Eu uso este vestido para limpar o chão e você está usando ele? Deus do céu! Vão pensar que sou uma péssima mãe! Tom, vem cá, filho! Elas já chegaram! O que aconteceu com o seu cabelo? Minha missa! Rafa, para! Oh, Casey! Veja que linda obra de arte! Mas não toque! Irmã! Oh! Oi, malinha querida! Eu estava com tanta saudade! Oh, oh! Oh, Céus! Oh! Desculpe! Sujei sua blusa de sebreagem! Tom! Mas olha só como você cresceu! Oh! Mas que coisa mais linda! Uau! Não, 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 não! Tem muito caro! Não, você pega! Não, 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 não! Tem muito caro! É mesmo? Sim, por favor! Coloque na mesa! Então vou colocar ele aqui na mesa, né? Certo! Oh! Não! Ai, meu Deus! Ai, o que você fez? Quebrou! Oh! 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 Eu trouxe os biscoitinhos, estão no carro, eu vou buscar! Mãe, não temos carro! Shhh! Eles não sabem! Mãe, não me deixe sozinha! Oh! Eles são gente boa! Não seja boba! Fique aqui que eu já volto! Oh! Meu vaso! Ah, deixa pra lá! Eu nem gostava dele mesmo! Quê? Oh! Ah, me desculpe! Eu vou limpar essa bagunça! Não, por favor, Keis! Não toque! Crianças, vamos pra cozinha tomar um chá, ok? Mas eu... Sim, sim, por mim! Aff! Meu vaso! O que houve? Aff! O chá acabou! Ah! Você vai embora ou não? Ah! Eu não sei! Meu celular tá quebrado e minha mãe ainda não voltou! Ah, sinto muito! Já se passaram cinco horas! Ah! Mas minha mãe ainda não voltou! Que tal fazer alguma coisa? Tá! O quê? Ah! Ah! Lave isso! Ah! Tá ok! Eu vou lavar! Ah! Tem mais aqui! E lá também! Ah! Ok! Ah! É... Ah! Tá logo! Bem! Ei, crianças, como estão? Keis, o que você está fazendo? Oh! Eu só queria ajudar! Não, não, não! Mãe, o Mordomo tá de férias! Deixa ela! Tom! Casey, você sujou o seu vestido! Não se preocupe! Está tudo bem! Deixa que eu limpo ela! Como se estivesse limpo antes! Aham! Tom! Tenha bons modos! Casey, já está tarde, querida! Ligue pra sua mão! Meu celular tá quebrado! Me desculpe! Deixa pra lá! Vou comprar outro pra você! Ok! Deixa que eu ligo! Vamos ver! O número não existe? Como assim? Nem ela quer a filha de volta! Tom! Casey, já está tarde, meu bem! Por que não dorme aqui hoje? Eu quero ir pra casa! Está tudo bem! Vem comigo! Tom, você disse que o Mordomo está de férias! Então, lava a louça! Estão me ouvindo? Que? Então, Casey! Esse é o quarto do Tom! Fique à vontade! Sente-se aqui! O quarto é seu agora! Já sei! Toma! Pode pegar! E esse também! E esse! Toma! Fique com todos! Você vai adorar! São seus favoritos! Não, 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 não! Obrigada! Eu não preciso disso! Casey, não se acanhe! Toma! Pega isso também! Experimenta! Vamos! O que vocês estão fazendo? Uau! Está girando! Ai, que gracinha! Muito bem, queridos! Vou deixar vocês beijadas! Perdi meu jogo por sua causa! É meu! Pega! Tom! Comporte-se! Não, é meu! Me dá isso! Toma, querida! Pode pegar! Mas eu... Devolva, Casey! Mas sua mãe disse... Não é seu! Larga! Para! Vai quebrar! O jogo é meu, Casey! Ah, não! Ah, não! Olha o que você fez, Casey! Não foi eu! Não foi eu! O que aconteceu? Tom! A culpa é sua! Não! Não foi culpa minha! Esses brinquedos são meus! Me dá isso! São meus! Tom! Te trouxeriam! Não! É tudo meu! Não vou comprar mais nada pra você! Assim você aprende! Tô nem aí! Ninguém pode gostar das minhas coisas! Maldita Casey! Essa Casey veio pra destruir a minha vida! Mas ela vai ver só! Ah, claro! A mamãe quer se desculpar comigo! E comprou esses presentes para mim! Quê? Tudo isso para Casey? Não! Desde quando ela faz parte da nossa família? Estes são pra mim! Quê? Pra Casey também? E este? E este também? Não! Cadê os meus? Ouça, Casey! Sinto muito pelo tom ter sido grosseiro com você! Sabe? Esses presentes são pra você, querida! Oh! Quem tem mais? Pra mim? Casey! Casey! Cadê os meus? Espero que você goste! Tom! Que bagunça é essa? Quero meus presentes! Tem que haver! Ah! Encontrei um! É pra mim! Eba! Não! Não é pra você! É pra Casey também! Toma, Casey! Oh! Não! Por favor! Eu não preciso de tudo isso! Então eu não ganho nada? Mas este tem meu nome! Ah! De novo? Que injustiça! Você está de castigo, mocinho! Eu só queria ir pra casa! Casey, querida! O que achou do seu quarto novo? É, muito lindo! Obrigada! Cadê você, mamãe? É, gastei alguns bilhões com ele! Que bom que gostou! Ok, vou... Casey, tem certeza de que está tudo bem? Sim, eu estou bem! Não, tem alguma coisa errada! Estou sentindo! Oh, querida! Por que você está chorando? Estou de vontade da minha mãe! Me desculpe! Não, é algo mais sério! Eu sei! Mãe! Acho que estou passando mal! Você pode chamar um médico? Tom! Que bom que você está aqui! Me traga um termômetro! Rápido! Quê? Beleza! Oh, minha garotinha! Tadinha! Vai ficar tudo bem, eu prometo! Não! Toma! Por que demorou tanto? Toma, querida! Mãe! Estou quente também! Ai, troca! Cara, você está bem! Não! Ok! Sim, você está bem! Vamos dar uma olhada na Casey! Não, não estou bem! 38 graus! Mãe, mas e eu? Tom, traga um remédio para a febre! Agora, vai, vai! Remédio! Ok! Ai, minha garotinha! Você vai melhorar, tá? Toma! Oh, eu lento demais, Tom! Onde está? Você está de remédio também, mãe! Oh, não! Não tem nada aqui! Já sei! Vou preparar minha melhor sopa para você! Assim vai acabar rapidinho! Eu também quero! Mãe! Vamos, vamos! Pensei que você fizesse essa sopa só para mim! Te odeio, Casey! Aqui está! Ok, então! Oh, minha garotinha! Obrigada, titia! Você pode me chamar de mãe! Mãe! O quê? Minha querida! Oh, uau, mãe! É tão lindo! Oh, e você gostou? Sim, muito! É lindo, né? É meu colar preferido! Oh! Aham! Ora, ora! Eu sei que você está escondendo alguma coisa, maldita Casey! Talvez aqui? Hmm... Ah, a mochila! Só pode estar aqui! Credo! Esse vestido parece mais um pano de chão! Eu sei que está em algum lugar aqui, Casey! Vamos ver aqui! Deve estar em algum lugar! Obrigada, mãe! O avião quer dizer a sopa estava deliciosa! Minha nossa! Não acredito! Nossa! É muito lindo! Eu tenho muita sorte! Uau! Camisa legal! Espera! Aquilo é da mamãe! Ela roubou da mamãe? Casey! Te peguei! Sua ladra! O que? O que você quer dizer, Tom? Como assim? Oh, você! Isto é o que aconteceu! Meu colar! Eu sei que você roubou ele da mamãe! E vou contar pra ela! Tom, você entendeu errado! Eu não roubei nada, Tom! Por favor! Você vai pagar por isso! Tom, espera! Minhas preciosas florzinhas! Mãe! Mãe! Você sabe o que a Casey fez? Não, Tom! Não! Você está enganado! Você não responde em mim! O que foi agora, Tom? Veja! Ela roubou o seu colar preferido! Ela quer vendê-lo para ficar rica! E nunca mais voltar para a vida de pobre toda que levava! Ela é uma ladra e a perica pouca na botinha! Sim! Foi ela! Ela que roubou! Tentei explicar pra ele, mas ele não me ouve! Oh, Casey! Por favor! Perdoe, Tom! Ele é muito bobo, às vezes! Quê? O que vocês estão falando? Foi um presente da mamãe! Sim, Tom! Eu que peguei esse colar pra Casey! Wilson? O meu está bem aqui! O quê? Pegue de volta, então! Mas ele está quebrado agora! Falei aí! Tom, pare! Apenas diga me desculpe, ok? Quê? Não! Nunca vou pedir desculpas! Sai da minha frente, Casey! Mamãe! O que é isso? Minha garotinha! Mãe! Eu estraguei tudo de novo! Por que ele não me deixa em paz? O que eu fiz pra ele? Eu só queria que eles me amassem! Eu quero! Eu quero ir embora! Agora mesmo! É isso! Casey, querida! O que aconteceu? Por que você está chorando? Nada! Eu estou bem! Me deixa! Vamos! Por favor! Me diga! Não, filha! Você não está! Preciso ir pra casa! Olha só pra você! Preciso de uma transformação! Pierre, venha cá! Precisamos de você! Transformação! Quem você vai chamar? Sou eu! Pronta, minha linda! Mãe! Estou com medo! Oh, querida! Não fique! O Pierre sabe o que está fazendo! Relaxa! Ok, mãe! Pronta pra ação, boneca! Então, vamos lá! Prontezinho! Ei, mãe! Casey! Olha só pra você! Está linda, minha garotinha! Ainda não, boneca! Olha só esse cabelo! Ai! 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 Calma! Prontezinho, querida! Por favor! Acabou! Eu estou igual uma princesa! Minha nossa! Que? Salto alto! São maravilhosos! Como estou? Igual uma princesa! Obrigada! É hora de aprender a andar! O quê? Aqui! Toma! Sapatos novos? Ah! Coloca em cima da cabeça! Pensa assim! Ah! Ok! Ok! Agora anda! Ok! Andar! Minha querida! Esse é o primeiro passo! Deixa eu tirar uma foto! Tá! Mantenha o equilíbrio! Não! Que isso! Cuidado! Querida! Você está bem? Eu estou bem! Graças a Deus! Você está viva! Está indo muito bem, filha! Continue! Ok! Vai! Mantenha o equilíbrio! Braços para baixo! Esquerda! Direita! Vamos! Direita! Calma agora! Esquerda! Equilíbrio! Pare! Muito bem! Consegui! Essa é minha garota! Acho que minha missão está cumprida! Tchauzinho! Isso! Tchauzinho, caixa! Sou uma princesa agora! Mãe, olha! Veja como eu ando agora! Minha nossa! Quanta elegância! O que achou? Ai, querida! Que arraso! Estou muito orgulhosa de você! Adivinha! Tenho algo especial pra você! Umas caixas! Isso! Mas olha só! Minha nossa! Que cor! É um vestido novo! É super macio! Sim, é seda! Alguém está chorando! Hora de dizer adeus pra minha irmãzinha preferida! Então, Casey! Você já arrumou suas... Espera! O que? Mãe? Te amo! Mãe, você está maravilhoso! Tom, você gostou do vestido novo dela? Esse vestido era um presente para minha crush! Tom! Não seja mal educado! Vamos comprar outro! Ok! Mas lembra do meu relógio super caro? Encontrei ele no quarto da Casey! Tom, já chega! Tive uma ideia brilhante! Vocês dois vão pra escola juntos! Juntos? Que? Não! Encontre outra escola! Ok! Então você não vai ganhar o pônei neste ano! Quê? Sem pônei? Beleza! Vamos, Casey! Estamos atrasados! Vamos, vamos, vamos! Meus filhos! Ai, tem os filhos mais lindos do mundo! Minha nossa! Sua escola é enorme! Só uma escola! Olha só! Você é famoso? Você é o quê? Líder da escola? Ah, ainda não! Mas será em breve! Eu queria ter um pôster assim! Com meu look novo! Quão difícil pode ser! Ah! Quem é ela? Legal, hein? Uau! Sim, é mesmo! Minha nova amiga! Eba! Ei, você conhece ela? Você é nova por aqui! Eu conheço ela! Sai do caminho, cara! Quero ver você! Cuidado! É um gulho! Ei, desculpa! Ei, desculpa! Mas eu é que sou o líder da escola! Você é o meu amigo! Não é ainda! Ah, Casey, não se preocupe! Veja só esses cachos, lindos! Casey! Tem um lugar ótimo que você precisa conhecer! Eu? Ok, ok! Eu vou só guardar isso no meu armário! Ok, vamos esperar ali! Certo, certo! Vamos lá! Então você encontrou novos amigos, hein? É, tô muito feliz agora! Eles serão meus novos amigos! Mas é claro que está! E o Steve é um gato! Imagine nossa foto no fim de ano! Claro! Casal perfeito! Você acha? A novata que encantou todo mundo! Você acha mesmo? Vamos também! É! Não os deixe esperando! Tô fora de ver na aula! Ok! Esperem por mim! Pessoal! Oh, meu vestido! O que eu faço agora? Oh, não! Não, 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 não! O que eu vou fazer? Tom, pelo amor de Deus, me ajuda! Te ajudar? Mas é claro que eu vou te ajudar, Casey! Hora da foto! Ei, pessoal! Veja só isso! A nossa nova novata descolada! O que você está acontecendo? Ah, dá um filme no TikTok! Escolhendo a música! O que você está fazendo, Tom? Gente! Não percam isso! Oh, não, não, não! O que eu faço agora? Já sei! Rápido! Rápido! Eles não podem me ver assim! Que nojo! É nada legal, cara! Já sei! Ela arrasou! É! Aqueles vídeos do Ideias Incríveis salvaram o meu dia! Uau! Mostra mais! É, mostra mais pra gente! Vou mostrar como reciclar e modelar. Esta é a versão para viagem, cheia de sacolas para carregar tudo o que você precisa. Este ainda é melhor! O que mais você tem? Este é o estilo elegante! Os acessórios e a cauda fazem este look perfeito para qualquer evento! Meu Deus, eu quero dois desses! Agora é um look de praia, fresco e leve! Minha nossa, este é meu preferido! Vou colocar este no meu Insta! Arrasou, garota! Este é o que eu mais gosto! Uau! Isso, garota! Quero todos! Como você fez isso? Você é muito fashion! Fiquei encantada! Quero todos os seus designs! Olha só isso! Eu adorei! É sério? Chaco de lixo? Ela é legal mesmo, hein, cara? Ah, fala sério! Eu sou apenas sacos de lixo com fita! Vou mostrar que posso ser bem mais legal! Estou dizendo, Steve! Ela invadiu a minha casa! Pegou minhas coisas! Sim, é esta sala! Até ver o que eu tenho! Oi! Bem, vamos encontrar minha carteira! Daqui a pouco ela pega minha cama e minha mãe vai me colocar para fora de casa! Uau! Ela é tão linda! Oh! Onde vou sentar? Onde ficam as cadeiras daqui? Estou dizendo, Steve! Ela não vai ter o que quer! Ela parece estar perdida! Preciso ajudá-la! Nem minhas coisas! Nem meu novo pônei! Aquela garota deve ficar onde é o lugar dela! Espera! Posso dar essa cadeira para ela sentar! Eu tenho um plano! Aqui está a Casey! Mas não é tão simples! Uau! Ah, a propósito! Obrigada! Sou a Casey! Estou bem! Não se preocupe! Quê? Steve! O que você está fazendo? Ela é o inimigo! Tom! Você está bem? Deixa que eu te ajudo, mãe! Ei! Por que você se aproximou dela? Eu só ofereci uma cadeira para ela e ela disse oi! Como é que é? Ela é minha inimiga! E sua também? Ela é! Mas eu adoro ela! Isso não faz sentido algum! Vou convidá-la para ir ao show comigo! Quê? Aquele show? Mas a gente ia junto! Sim, eu sei! Mas agora eu quero ir com ela! Quê? Ei! Não somos mais amigos! Ei! Fala sério, cara! Volta aqui! Não sei o que deu nome! Quer ir a esse show comigo? Sim, eu acho! Foto pra mim! Isso só pode ser brincadeira! E aí? O Pierre deu um jeito no meu cabelo e me ajudou com a maquiagem! Isso é muito divertido! O que você está olhando? Aquilo é a Casey com a Roxy? Ela tem que ser a nova líder da escola! Aqui está! Bem melhor! E aí ela falou o seguinte... Ela é maravilhosa! Eu sabia! Vamos votar nela! É, vamos! Cola aqui! Vamos cobrir tudo! Duas vezes melhor! E aqui? Votem na Casey! E aqui? Votar em quem? O que está acontecendo? Ei, Tom! Como foi seu dia? Te ligo mais tarde, Casey! Tchau, Roxy! Tom! Como você está? Bem, e você? Oh, estou tão feliz! Essa escola é maravilhosa! Estou... Oh, desculpe! Tenho que ir pra uma sessão de fotos para a capa de uma revista escolar! Tchau! Mas eu é que sou aluno mais popular daqui! Você roubou minha vida, Casey! Você vai me pagar por isso, Casey! A mamãe me ama mais! E você não é ninguém! Ok! Vou juntar todas as minhas coisas e colocar no seu quarto! Oh, já sei! Segura essa agora, Casey! Ah, relíquias de família! A mamãe vai ficar furiosa! Diga adeus, Casey! Acabou pra você agora, Casey, sua ladra! Mãe! Mãe! Tom, o que está acontecendo? De novo, filho? Mãe, veja o que eu encontrei, mãe! O quê? O que é isso? Na mochila da Casey, mãe! Olha! Ouro, dinheiro e as joias da nossa família! Mas... Mas como isso veio parar aqui? Ah, meu Deus, mãe! Não acredito nisso! Oh, não, não, não! Mãe, você está bem? Você está bem? Isso não é uma ladra! Isso não pode ser verdade! Sente-se aqui! Sim, preciso mesmo me sentar! Mãe, sente-se! Ah, meu Deus! Ah, por quê? Você tem alguma coisa? Por quê? Ah, não! Ela queria roubar mais coisas ainda! Não, eu não quero acreditar nisso! Mãe, eu queria que isso não fosse verdade! Ela me chamou, mãe! E se eu não acredito, por que você fez isso? Por quê? Casey, como você teve coragem? Era isso que você queria? Todas essas coisas caras? Não! Não fui eu! Não fui eu! Eu não sei como! Mas não peguei nada! Eu juro que não peguei nada, mãe! Você precisava dessas coisas! Não acredito nisso, Casey! Era só ter pedido! Não, não fui eu! Pode ficar! Vem de tudo! Eu juro! Mãe! Por que ela pareia isso? Eu dei tudo o que ela queria! Eu sei, mãe! Mas sempre estarei aqui pra você! Tá tudo bem, mãe! Não consigo acreditar! Não consigo! Ela se foi! Olha quem está aqui! A cachorrinha pidona! Você mereceu isso! Por quê? Tinha que acabar assim! Diga adeus para a Casey! Ninguém vai nos separar, mãe! Hã? Minha garotinha! Como ela pode fazer isso? Eu disse que ela era uma ladra! Vamos fazer compras, mãe! Você vai se sentir melhor! Não tô pronta pra gastar meus milhões hoje! Tive uma ideia, mãe! Vamos fazer as unhas! Viu só, mãe? Eu disse que você ia adorar... Hã? Mãe? Sabe de uma coisa? Vou preparar o seu chá preferido, ok? Venha! Vamos lá! Chá? Sim, chá! Mas sabe... Veja o que encontrei ontem! O que é isso, mãe? O que é? Só abra! Hã? Quê? Abri? Por quê? Hã? Oh! Esta foto é minha... Amo meu irmão! Meu Deus! O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Oh! Esse telhado de papel não tá dando certo! Oh! Eu deveria ter assistido mais vídeos sobre como construir abrigos! A chuva tá pesada! Ela ainda está debaixo dessa caixinha de papelão? Eu... Não! Não sinta a culpa! Não sinta a culpa! Oh! Oh, Steve! Ei, Steve! Oh, e aí, Tom? Oi! Ah, olha... Desculpa pelo que fiz na sala de aula! Ah, deixa pra lá! Então, você ainda está saindo com a Casey, né? Aqui! Ah, é? Mas... Por que você mesmo não entrega isso pra ela? Sabe... Ok! Armei pra ela na frente da minha mãe e... Ah! Minha mãe expulsou ela de casa por minha causa! Quê? É... Eu sei! É um absurdo mesmo! Ok! Vou dar isso pra ela, mas você vai contar o que fez pra sua mãe, senão eu mesmo faço isso! Ok! Tá! Você tá certo! Droga! Que bagunça! Oh, minha Casey! Que saudade! Estou tão triste que nem dinheiro consegue aliviar minha dor! E agora eu tô triste sozinha! Ah, não! Ela ainda tá chorando! O que eu faço? Vamos lá, Tom! Você consegue! Mãe! Posso falar com você um pouquinho? Que foi, Tom? Você não está vendo que eu tô chorando! Tem que contar uma coisa! Então diga logo! Ah! Mãe! A Casey! A Casey foi embora por minha culpa! Hã? Quê? Não! Você é um bom menino, filho! Não diga isso! Não, mãe! Não sou bom coisa nenhuma! Eu fiz uma coisa terrível! A Casey não roubou nada! Fui eu! Eu que coloquei aquelas coisas na mochila dela! Eu armei tudo! Fiz você pensar que era culpa dela! Mas eu é que mereci ir embora, mãe! Quê? Eu sinto muito, muito mesmo! Eu achei que você não me amava mais! Que você só amava ela! Quê? Me perdoa, mãe! Você não... Me perdoa! Me desculpe, meu bebê! Foi culpa minha! Eu deveria ter dado mais atenção pra você! Eu só queria o meu pônei! Mãe! O que vamos fazer agora? Sou uma péssima, mãe! Esqueci que hoje é aniversário dela! Hoje? Esqueci completamente! Então... Então vamos encontrá-la! Eu... Eu... Eu sei onde ela está! Sabe? Então o que estamos esperando? Você tem razão! Vamos lá! Casey, estamos indo! Casey! Pelo menos para onde chover! Casey, Casey! Você está aqui! Ai, minha garotinha! Me perdoe! Eu não sabia da verdade! Toma! É pra você, irmãzinha! Me perdoe! Vocês se lembraram do meu aniversário? Claro, querida! Olha só pra você! Vocês se lembraram mesmo? Sim, Casey, lembramos! E peço desculpas por tudo! Você é uma filha de verdade pra mim! Me desculpe, maninha! Pode brincar com todos os meus brinquedos! Até com o meu pônei! Agora faça um pedido, Casey! Eu só tinha um desejo! E já foi realizado! Quero que esse momento dure pra sempre! Oh, Casey! Minha doce garotinha! Vamos começar! Essas serão as garotas mais lindas do mundo! Pronto! A segunda garota! Oh, perfeitas! Enviar para as mães! Acorde, querida! Quero dormir! Ok! Vamos! É hora de se arrumar! Arrumecem! Oh, linda! Tão linda! Prontinha! Mãe! Não consigo fazer isso! Ok! Senta aqui! Quero dois rabos de cavalo! Ok! Vou fazer um penteado bem bonito! Ok! Vamos começar! Me faça os elásticos! Agora! Valeu, mãe! Linda! E somente hoje! O mais caro colar secreto! Pode ser seu! Somente hoje? Eu quero! Aqui está! Ai, é tão lindo! Você gostou? Fique com você! Pra mim, sim! Eu tenho muitos diamantes! Que tédio! Uau! Sou uma rainha agora! Cadê o macarrão? Uau! Querida! Por que você pegou isso? Me dá aqui! Mas... Mãe! Que dia bom hoje! É tão pesada! Oh, não! Não! Vou consertar! Pronto! Obrigada, Chloe! Ah, é meu! O quê? Querida, o que foi? Este é seu único suéter! Vamos até uma loja! Então, o que eu escolho? Eu! 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 Eu quero esta! Não! 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 Experimente! Achei algo! Olha, Chloe! Aqui! Nós somos iguais! Vamos trocar! Pega as minhas roupas! Fica com a minha cabiseta! Somos tipo gêmeas! Legal! Te vejo depois! Tchau! Tchau! Mãe! Que sala feia! Hora do almoço, querida! Bom apetite, meu bem! Chloe! O que é isso? O que é isso? Que delícia! Bom apetite, Chloe! Mãe! Está delicioso! Posso comer mais? Ok! O que houve contigo? Hora do almoço, querida! Bom apetite! Querida! Está tudo bem? Ok! Gostou? Oh! Oh! Que bom! Preciso usar o banheiro! Que tipo de camisetas são essas? Oh! Interessante! É bem antiga! Oh! Não! Uma das suas melhores roupas! Não! Uau! Ficou incrível! É tendência! Pra você! Ah! Oh! Oh! Não! O que eu fiz? Ah! Ah! Não se preocupe! Hum! Uau! Estou atrasada! Chloe! Limpa essa sujeira! O quê? Limpar a sujeira? Ok! O que houve aqui? Oi, mãe! Ah! Chloe! Oh! I'll be loving it! One minute! Ah! 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 Conceito! Ah! Não se preocupe, querida! Que incrível! Oh, querida! Aqui está sua pipoca nova! Obrigada! Tédio! Oh, minha nossa! Que dia lindo! O que significa isso? Não se pode brincar com comida! Agora não vamos ter o que comer! Senhorita Gold, bem-vinda ao spa! Sente-se, por favor! Pra você! Pra você! É um creme facial! Ok, feche os olhos! Prepare-se para relaxar! Estou pronta! Tem algo se mexendo? Gold, está tudo bem? Querida, boa noite! Mãe, o que é isso? Um telefone? É hora de dormir! Boa noite! Que saudade da minha mãe! Eu quero voltar! Querida, vou guardar isso! Vá dormir! Ah! 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 Saudade de você! Preciso voltar! Chloe! Oi! Oi! Vamos trocar! Ah! Ah! Boa sorte, Goldie Tchau, Chloe Mãe, eu te amo Senhorita Goldie, bom dia Bom dia Ostras de novo Estou cheia desta vida de rica Posso ter uma refeição saborosa agora Que cheiro bom Delícia Bom apetite, Chloe Vamos ver algo interessante Chato Ah, não Uau Isso é incrível O quê? Cem dólares Quer jogar um jogo? Se eu ganhar, seus Pop Tubes são meus Pop Tubes Ok Obviamente que você não vai ganhar, mana Você perdeu Seus Pop Tubes são meus Como ele fez isso? Você é um trapaceiro É meu Eu terei a minha revanche Finalmente Tão lindo Oh, delícia Oh, delícia Eu vou te mostrar Que legal Onde está a mangueira do meu aspirador? Ah, que bom Finalmente está pronto Vou fazer um bebê Cabelo de anjo Chocolate E um grande coração Oh Oh, que fofo Você merece as melhores coisas da vida Eu te confiro Dom da riqueza Para todas as suas gerações Ah, não Parece que você vai ter uma gêmea Puxa vida Tenho que pegar outro Não tem mais fichas para rica Só para pobre Suas vidas serão bem diferentes Ah, bem Uma para você E uma para você Quinze anos depois Bom dia Mãe Dormiu, perdeu Levanta e brilha, querida Só mais cinco minutos Acorda, querida Mãe Desculpe, querida É seu primeiro dia de aula Ah, só mais cinco minutos Ah Eu desliguei Oh Bom dia, madame Sua música favorita Bom dia, querida Gostou? Ah Mãe É um pouco demais Ok, querida Saiam Você vai ter um dia maravilhoso Mamãe, por favor Chega de surpresas Ok, querida Ei, é a nossa vez Não, não A peça foi cancelada Eba Ah, querida O que você gostaria de... O que é isso? Tá falando sério? É só uma espinha, mamãe Não, não, não Consegui o melhor especialista Pra você Querida Precisamos dar um jeito nisso Não dá pra ficar andando por aí Assim Tem certeza? Claro, querida Certo, pra ir na respiração Oh, tá doendo O que tá acontecendo? Faz parte do processo Ficou maior Ah, você Mãe, um pouco de base resolve isso Volta aqui Ah, perfeito Pronto Oh, e essa espinha? Precisamos dar um jeito Mãe, tá tudo bem? Não se preocupe, querida Eu vou te ajudar Minha mãe me ensinou isso Quando eu tinha 15 anos O que você tá fazendo? Você vai ver É só colocar em uma tigela E adicionar pasta de dente Agora só preciso apertar bem Mãe, temos outra Não Não desperdiçamos nada nesta casa Viu? Ainda tem um pouco Sério isso? Agora misturo Que nojento, mãe E agora está pronto Sim Deixe por 10 minutos De jeito nenhum Oh, ficou maior Oh, bem Bandana é o jeito Mãe, o que tem pro café da manhã? Você vai ver Preparei ovos pra você Tchau, querida Eu odeio ovos Oh, querida Me desculpem, galinhas Não foi minha intenção Desculpe, Ellen É melhor eu comer O que foi, meu bem? Tem casca de ovo dentro É bom para os dentes Mãe, mamãe Bom apetite, querida Obrigada, mamãe Cereais, meu favorito Seu café da manhã, madame Este é seu prato especial Da França Bom apetite Você não pode estar falando sério Tenho certeza que você vai gostar, meu bem É uma delicatesse Você consegue, querida Tá bem Uma mordida grande Eu sabia que você ia gostar, querida Muito bom, mamãe Mas eu quero cereal Mas eu quero cereal Mãe O que tá acontecendo? O que foi? Meu dente tá doendo Oh, eu tava procurando por ele Mãe, mãe Querida, já sei o que fazer O que tá acontecendo? É só um dentista, querida Viu? Olá Abre a boca Não se preocupe, querida Ela é um bom profissional Ela é um bom profissional Apenas relaxe O que você tá fazendo? Uau Onde estou? Oi Uau 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 Querida, você gostou? Meu melhor trabalho Eu trabalho Meus dentes Mamãe, assim já é demais Querida, você vai gostar depois Não Você Eu? Dá um jeito nisso Ah 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 Meu dente tá doendo Ah Ah Meu bebê tá do dói Ah Já sei o que fazer O que você tá fazendo? Ah 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 Seja corajosa, minha garota Mãe Mãe, não Não Quando eu contar até três, tá? Ah Ok Três O quê? Ah 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 Você tirou o errado Não se preocupe Vou consertar isso Abre, querida Ah 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 Agora tá ok Segunda rodada Ah 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 Mãe Três Ah Vamos Ah Ah Sabe O que foi? Querida Ah Ah Esse jeans tá velho Oh Oh Tá cheio de buracos Ah Talvez dá pra comprar um novo Nem pensar Você pode ficar com minhas roupas velhas por enquanto Experimenta Ah Mãe Eu tô parecida contigo agora Devolve meus jeans Claro Acabei de consertar Até coloquei um pouco de cor neles Oh Valeu, mãe De nada, meu bem Eu não vou pra escola assim Tá na hora de salvar esses jeans de verdade Primeiro vou remover esses remendos A mamãe caprichou A mamãe caprichou, mas eles não são muito da geração Z Então vou cortar aqui Agora os buracos Vamos Ah Oh Esse foi difícil Assim já chega Oh Que chique Vai ficar ótimo com a calça Tcharam Ficou ótimo, né? Nem dá pra perceber que é um jeans velho Todo mundo vai gostar Vai Você vai se atrasar pra escola Ah Primeiro dia na escola nova Mal posso esperar pra começar minha primeira aula Ah Mãe Sempre extravagante Ah Sabe, querida Gostei muito da sua escola nova Mas quero que você fique segura Este é Arnold Seu novo segurança Oi Mãe Eu não preciso dele Oi Você é a nova aluna aqui? Eu sou a Lucy Oi Eu sou a Sabe Devagar Você suspeita Vaza Oh Ok Mas espera Tá vendo? Você tá segura agora Vai embora E leva o Arnold junto Tô tão orgulhosa Mãe Você viu aquilo? Que estranha Tenha um bom dia, querida Tchau, mãe Eu só queria ter uma vida normal Eu também Oh Uau Que legal Você é igualzinha a mim Eu sei, tá? Quer trocar? Sim Vamos tentar Eu quero experimentar uma nova vida Eu também Uau 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 Tô tão linda Que confortável Mas nossas mães Nunca poderão saber disso Ahm Elas nunca vão saber Oh Uau Que casa linda Ahm Querida Uau Você mudou seu estilo Sim, mamãe Gostou? Hum Adorei Volto em um minuto Ah Ok, mamãe Uau Ouro Tem certeza que não é um tijolo Ok Isso vai ficar aqui Uau O que é isso? Ah Oh Tá sujo Uau Uma nuvem de poeira Olá, Sabe Você tem três desejos Não, não, não Não, não Mande pra dentro Isso foi estranho Essa vida de rica é realmente adorável Ocupada, querida Precisamos dar um jeito nisso Mordomo O quê? Sim, senhora Por favor É pra já, senhora É hora de fazer um spa para os pés Calda de baunilha Que chique Apenas o melhor para você, madame Agora adicionamos um pouco de água de rosas Para dar aquela cesta orgânica Perfeito Não se esqueça do ouro Eu ralo bem como se fosse queijo e pronto Seus pés, por favor Oh Isso é de verdade? Oh, é frio Meus pés estão morbulhando Ah, mais cócegas O quê? Você colocou lavanda aí? Dê um jeito nas unhas dela Agora já, senhora Não se preocupe Eu resolvo Não se preocupe Ele é muito bom Ele é bom Oh, fez uma coisa terrível Eu desisto O quê? Ops Então, esta é sua casa Que aconchegante Oh, você é uma gracinha Minha maquiagem, mãe Eu tô indo pro jardim, querida O que é essa coisa? Acho que estão usando como espelho Interessante Oh, é Cã Credo O que tem embaixo disso? Oh Oh Desculpe Oh, de novo não Que bizarro Isso é real? Aves? Aves? Mãe! Ai! O que houve? Ei! Meu mindinho O quê? Oh, tudo bem, querida Que tal fazer o meu pé? Claro, querida Deixa eu tirar isso Agora tô pronta Ainda bem que ainda temos leite Mel? O quê, mãe? Mel, meu bem Oh, tá aqui Isso vai deixar seus pés com um toque macio e sedoso Legal Mas o ingrediente especial mesmo é o ovo da Ellen Só um é suficiente Aqui está, querida Como sempre Obrigada, mãe Aqui vou eu Eca, é pegajoso Tratamento natural Eca Eu não aguento Não consigo nem saber mais o que é isso Ah, não tem como isso funcionar Oh, só um pouco Hum, que macio Funciona mesmo Já para o lixo Não se desperdiça nada nesta casa, mocinha Foi mal, mãe Oh, legal É aqui que os ricos comem, né? Tá na hora de jantar, querida Comida de rico Legal Vou experimentar Oh, estranho Oh, meu bem Tá com fome mesmo, hein? Água, por favor Sim, senhora É toalha de papel, querida Lembra? Ela se expande quando põe água em cima Uau Este é um truque de mágica muito legal Alfred Sua comida, senhora Ah, é bem melhor do que ovos Ah, não, 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 querida Você precisa usar os rachis Viu? Rach O quê? Ah, certo Nunca usei isso antes Ah, bora Foi assim que ela fez, né? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Você corta, né? Ah, ah, ah Talvez isso resolva o problema Ah, ah, vamos Ah, ah, não tem jeito Oh, o que é isso? Wasabi? Ah, parece saboroso Ah, espero que seja suficiente pro jantar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tô com fome Parece que tenho que fazer minha própria comida Vamos ver o que tem na geladeira Tenho ovos, leite e manteiga Hmm, panquecas Meu chefe particular me ensinou essa receita Um pouco disso Não tá na receita, mas com certeza Um pouco mais Pronto Acho que chega Ah, acho que vai explodir Ah, ah Querida, o que houve? Tem alguma coisa errada com a frigideira Hmm, deixa eu ver Tá bem quente Hmm, parece que tá tudo certo Ah, tá quente que chega Vou fazer panquecas pra você, querida Ah, como ela... Oh, bem Aqui está minha bonequinha Oh, valeu, mãe Ah, hum Hum, que delícia Obrigada, mãe De nada Vou fazer mais Faço quantas você quiser Ah, foi isso que ela usou nos meus pés? Eca! Oh, querida Tá tudo bem? Você tá passando mal? Deixa eu te ajudar Mãe, eu tô muito mal Aqui está Toma um pouco de chá Eu vou ligar para o médico Pobre do meu bebê Ah, doutor? Ah, não se preocupe, senhorita Eu vou te ajudar Ah, diga Ah Hum, hum Uou Ah, desculpe O quê? Vou fazer alguns testes Interessante Oh, eu tive uma ideia Ah, 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 ah Amanhã não vou à escola O que é isso, doutor? Ah, não Não pode ser Ah, 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 ah Sobre do meu bebê. Pode ficar em casa amanhã. Obrigada, mãe. Boa noite. Boa noite. Oh, eu não consigo dormir assim. Sinto falta da minha mãe. Eu preciso voltar. É melhor não acordá-la. Eu sabia. Oi, Savi. Oi. Então, você também tá com saudade da sua mãe? Ah, sim. Fiquei olhando pra esse desenho nosso o dia todo. Ah, talvez seja hora de destrocar. É, ser rica é bom, mas eu sinto falta da minha mãe. E pronta? Pronta. Um, dois, três. Uau! Valeu por essa. Te vejo amanhã. Tchau. Tchau. É bom voltar pra casa. Oh, querida, você voltou. O que você quer dizer com isso? Eu nunca saí. Eu sempre soube, meu bem. Ah, me desculpa. Não tem problema. Afinal, eu sou sua mãe. Oh, mãe. Ah, eu senti sua falta, mamãe. Então, ela me fez comer. Oh, Beth. Oh, Steve? Me convidando pra sair com ele. Mãe, posso ir? Claro, só levam lanche junto. Ai, obrigada. Essas crianças de hoje em dia. Hum, que água fresca e geladinha. Ótimo. Agora vamos jogar. Em quem vou cascar um beijo hoje? O quê? Caiu em mim? Ah, bem, olá. Espere. Olá, belas escamas. Chega mais. Parece um pouco úmido. É, eu sei o que isso significa. Ela vai ficar grávida. Oh, não. Foi legal. Fale por você. Estou me sentindo tão estranha. Ah, o quê? Minha barriga. Ah, eu fiz isso. Pessoal? Oh, não. Estou tão relaxada. Apenas eu e o mar. Que lindo lugar. Muito bem, vamos tentar. Ok, bebê. Mergulhe. Uh, acho que está na hora do lanche. Venha pra mamãe. Ei. Você é muito maior do que eu esperava. Que gostoso. Espere. Cadê toda a água? Ah, não. Eu não te alimentei tanto assim. O quê? Eu? Ah, não. Tenho que fazer xixi como um cavalo de corrida. Quase não consegui. Espere um pouco. O que é isso tudo? Quase sentei em você. Eca. Preciso limpar isso. As luvas estão prontas. Vamos começar. Segurança em primeiro lugar, certo? Vamos nos livrar dessa sujeira. Será que uma garrafa vai ser suficiente, hein? Ou quatro? Ok. Finalmente as coisas estão melhorando. Ah, sim. Limão fresco. Sempre o melhor pro meu bumbum macio. Hum. Sim. Que alívio. Chegou a hora da ação com duas camadas. O quê? Que barriga. Mordamos. Sim, senhorita. Em que possa... Ah, desculpe. Não estou olhando. Ah, aqui está. Hum. Isso deve ser engraçado. Obrigada. Estou precisando de muita coisa hoje. O quê? Ai, isso é nojento. Pensando bem. Hum. Tão cremoso. Funciona sempre. Essa sensação é incrível. Queria poder morar aqui. Oh, ela está se mexendo. Olá. Queremos comer. Agora. Hum. Mordomo. Estou aqui. Seu lanche, senhora. Somente o melhor. Uau. Não. Não vou comer isso. Que horror. Não. Ok. Acho que não é isso que preciso. Sério? Então o que você quer? Ah. O que você quer, hein? Queremos um sanduíche bem recheado. Com tudo o que couper dentro do pão. Um sanduíche? É isso mesmo. Pra começar, quero presunto e mussarela. Mais? Ok. Muito mais. Agora sim. Além de picles. É. Vamos adicionar chantilly. Por quê? Por que não? Combina com praticamente tudo. E que tal adicionar alguns M&M's? Faça chover. Uhul. Isso é o que eu chamo de sanduíche. Prepare-se pra dançar aí dentro, querida. Hum. Perfeito. Meu Deus do céu. Vou vomitar. Finalmente é hora de dormir. Ei. Ei, mamãe. Estou sendo esmagada aqui. Calma, bebezinha. Eu disse calma. Como vou conseguir dormir? Isso é muito frustrante. Não? Vamos lá. Eu não aguento mais. Só quero ficar confortável. Mordomo. Eu sei o que fazer. Espere aqui. Dê uma olhada. Só preciso dessa coisa. Hã? Hã? Pronta para descansar um pouco? Aqui está. Isso é pra mim? Uau. Obrigada. Entre barriga. Agora sim. Deu certo. Muito bom. Ah não. Estou na água. As barbatanas vão voltar. Alguém me ajude. Isso não é nada relaxante. Ah. Me desculpe. Vou te ajudar, ok? Hum. Ainda bem que estou com sede. Estou progredindo. Essa água não é limpa. Ah. Ok. Pronto. Isso. Obrigada. Disponha. Ah. Vamos ver. Finalmente. Boa noite. Ah. Dormi como uma pedra. Sim. É hora de acordar. Vamos lá. Ah. Espere. Não. Está congelando. Ah. Eu sei. Os seres humanos adoram usar essas coisas. Agora se ao menos eu pudesse alcançar esses malditos pés. Ah. Vamos lá. Entre aí. Vá em frente. Não tem jeito. Eu desisto. Por que a vida é tão difícil? Me ajude. Ah. O que aconteceu? Ah. 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 Entendi. Não se preocupe. Eu cuido de você. Ah. Uau. Vou fazer um test drive. Basta dobrar a meia assim. E depois deslizar o pé pra dentro. Não se esqueça do outro lado. Uau. Muito melhor. Agora só falta a roupa. Hmm. Vamos ver. Essa? De jeito nenhum. E essa? Horrível. Espera. O que você tá fazendo aqui? Eu não tenho nada pra vestir. Todas as minhas roupas são horríveis. Ah. Já sei. A internet vai me salvar. E quanto a isso? Feito. E feito. Hehe. Já? Obrigada. Foi rápido. Ah. Eu vou trabalho de graça. Hum. Ah. Me desculpe por isso. Né. Ouro é melhor. Uau. Obrigado, senhora. Haha. Tchau. Vamos ver com o que estamos lidando aqui. É bonita. Tomara que sirva. Essas pernas são um pouco complicadas. Mas estou conseguindo fazer funcionar. E? Ah, não. Não fecha. Vamos. Aperte. Feche. Não acredito que não serviu. Uh. Já sei. Sempre tem um pepino à mão. Vou deixá-lo aqui. Ei. Cadê a minha bucha? Olá. Preciso dar uma boa esfregada aqui. Onde está? Peguei. Parece ser do meu tamanho. Uau. Não ficou lindo? E serviu feito uma luva. Legal, né? Ah. Espere um pouco. O que é isso? Ah. Meus olhos. Ah. Eu estava com uma vontade louca de comer chocolate. Será que engordei? Só tem um jeito de descobrir. Hum. Está na hora da verdade. Como é que é? A balança está ali embaixo mesmo. Olá. Ah. Não consigo ver. Irritante. Espere. Tenho uma ideia. Quando estiver em dúvida, veja as coisas de cabeça para baixo. Lá vamos nós. Ah. Agora vamos dar uma olhada. Espere. Não tem nenhum número. O quê? Minha barriga. Não. Ah. Comi chocolate demais. Por que eu fiz isso? Espere. Já sei o que fazer. Peixes não pesam quase nada. Veja só. Quase lá. Ah. Consegui. Dois quilos. Me parece um peso pão. Ah. Tô magrinha. Que seja. Toda essa correria me deixou exausta. O que morreu aqui dentro. Está vindo dessas flores. Isso é muito ruim. Preciso disfarçar esse mau cheiro. Ficou melhor? Acho que não. Gostaria de alguns doces, senhora. Doces. Quero todos. Espere. Está cheirando a lixo. Por quê? Espere um pouco. Algo está cheirando bem aqui embaixo. Sim. Finalmente. Já sei o que quero comer. Espera aí. O que está acontecendo? Jim, Jim, Jim. Temos um vencedor. Eu simplesmente não me canso disso. Você gosta de fazer o quê? Como desejar, senhora. Que horror. Não vai doer nem um pouco. Você consegue ver alguma coisa? Vamos descobrir o que tem aí dentro. Estou vendo. Parece que você vai ter um... Não aguento mais. O quê? Agora ela é sua. Por essa eu não esperava. Ah! Vamos, vamos lá. Eu perdi. Uau. Agora tem os superpoderes. Vamos tentar. Sim, eu ganhei. Sim, eu ganhei. Sim, eu ganhei. Olá, mamãe. Sou seu super bebê. Acho que eu devia parar de comer salgadinhos. Sim, sim, sim. Vamos experimentar o vestido da mamãe! Obrigada, mamãe! Bom dia, mãe! Bom dia, querida! Preparei o seu café da manhã! Ovos? Eca! Preciso de algo muito saboroso! Oh! Delicioso! Coma, coma, coma! Delicioso! Bom dia! Bom dia, pai! Estou atrasada pra escola! Tchau! Oh, Lola! Lola! Estou vestido da sua mãe? Não, eu acho que... Estou grávida! Venha comigo! Não se preocupe, tenho tudo aqui! Noni, mas o que é isso? Não se preocupe, já vi isso na TV! Tudo bem, eu vou! Noni, aqui está o resultado! Espera um minuto! Talvez por isso! Quer um jogo divertido? Vamos até a enfermaria! Não se preocupe, já vi isso nos filmes! Não no meu turno! O que está acontecendo? Ok, tudo bem! Você ganhou! Agora está funcionando! Você? Acorde, Lola! Acorde, Lola! Você está acordada! Você está acordada! Precisa de me pesar! Noni, preciso de ajuda! Posso conferir para você! Você pesa 113 quilos! Não pode ser! Já sei o que fazer! Está melhor agora! Sim, quero conferir! Você estava certa! Estou gorda! Talvez isso possa ajudar! Está melhor agora! Eu quero essas coisas legais! Como? Quantas coisas! Olá! Esses são os meus chips favoritos! Esses chips são meus! Veja o manchão na aula! M&M's também são bons! Ei, Lola! Veja as flores que meu namorado me deu! Flores? Eca! Cheiro desagradável! Ah, eu gosto do cheiro dele! Que cheiro maravilhoso! Obrigado! Oh, a gravidez é um período tão estranho! Muito bem, turma! Aula de matemática! Prestem atenção! Blá, 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 blá O que foi isso? Onde está a Lola? Lone! Volte para o seu lugar! Lola? Cadê a Lola? Lola? Mas onde ela está? De nada, mamãe! Filme, filme, filme! Eu quero assistir esse aqui! Desenho animado! Ah, esse desenho animado é tão fofo! Tão bonitinho! Filme de ação é tão cruel! Filme de ação! Por favor, pessoal, não briguem! Por favor, não briguem! Você está grávida! Eu adoro bebês! Ai, meu Deus, você é tão fofinha! Você vai ser uma menina grande! Por favor, pode passar! Pode passar! Sim, por favor! Obrigada, pessoal! Será um bom bebê! Eu quero uma pipoca! Claro, aqui está! Obrigada! Desculpe, acho que você precisa mais do que eu! Obrigada! Desculpa! Posso? Temos uma oferta especial para mulheres grávidas! Obrigada! Adoro bebês! Você quer? Aham! 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 Filme! Ei, me dê a sua bolsa! Como? Não se meta com a minha mãe! Eu sinto muito! Você está bem? Não me machuque! Oi, Lola! Quem era? Não sei! Vamos dar uma volta! Vamos lá! Sério? Ops! Milho! Eu adoro! Hora do lanche! Eu tive uma ideia! Prefiro sorvete! Sorvete! Não! Está muito frio! Smoothie de morango! Milk shake de morango! Obrigada! Obrigada! Sério? Você vai ver? E que tal este truque? Muito melhor! Você é nojento! Não gosto de nada! Eu quero ser aí! Delicioso! Delícia, delícia, delícia! Maravilha! Delicioso! Lola, você viu? O que você está fazendo? E o que é isso? Mãe, eu posso explicar! Bebê está chegando! Lola! Calma, querida! Calma! Lola! 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 Lola, acorde! Você está atrasada para a escola! Mãe? Vamos, Lola! Você dormiu demais! Prepare-se agora! Espere! Eu não estou grávida! Foi só um sonho! Hã? Oh, estou atrasada para a escola! Dia de folga da Maia! Mãe, para! Mãe, para! Mãe, para! Eu quero dormir! Oh, ok! Sim, é claro! Eu também, eu também! Querida, deixa eu limpar essa sua carinha! Mãe! Mãe! Essa foi por pouco! Pica, verso sem grana! Mãe! 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 Será que eu estou sonhando? Eles não fazem nada direito! Hora da minha rotina matinal! Vamos começar com o creme de caracol! O que? O de babosa é meu preferido! Mãe! Oi, filha! Meu creme acabou! Oh, não se preocupe, meu bem! Oh! 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 Babosa é o preferido da Maia! Oh! Presentinhos da natureza! Perfeito! Oh! 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 Tente, filha! Feche os olhos! Ok! Oh! Obrigada, mãe! Oh! Ah! Ainda está fresco! Oh! Minha mãe vai me matar! Papel, toalha! Foi a melhor coisa que inventaram! Oh! Que desperdício! Oh! Não desperdício! Seu suco caro! Toma! Oh! Oh! Sério? Claro! Que sede! Qual você quer? Morango? Laranja? Ou limão? Hã? Hã? Laranja? Hã? Não! Limão? Eu vim falar que é saudável, mas... Hã? Esse aqui! Hã? Hã? Não se preocupe! Deixe que eu limpo! Pronto! Chega! Obrigada! Mãe, dinheiro? Claro, filha! Epa! Oh, cem dólares? Hoje é meu dia de sorte! Vou guardar no meu cofre! Para usar em dias difíceis! Paradoces! Já posso comprar um monte de doces? Isso! Nunca peguei nenhuma destas! Mas é minha! Eu me achei! Agora é nossa! Para as despesas! Espere! O que foi isso? Diário da Maia Vamos ver! Que menino bonito! Quem é este? Justin! 14 anos! Altura 1,70m! Mãe! O que temos aqui? Interessante! Abraços! Beijos! Te amo! Mãe, o que você está fazendo? Me dá isso! Quem é cara? Não aguento mais! Eu quero uma vida diferente! Isso! 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 Isso também! Cinco dólares e vinte e cinco centavos! Um! Dois! Achei! Volto logo, filha! Cinco dólares e vinte e cinco centavos! Desculpa! Ei! Você é igual a mim! Você é igual a mim! Quer trocar? Sim! Vamos trocar! Uau! 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 Venha, filha! Vamos pra casa! Meu ícone é de um dólar! Minha nossa! Pronto! Pode ficar com o troco! Vem, filhota! Uau! Nunca vi nada igual antes! Sou eu? O que é isso? Uau! Nunca usei isso antes! Uau! O que é isso? Uau! Uau! Tome mais cuidado! Valeu! Mãe, vamos ver um filme Ok, filha Apague as luzes Claro Mas o que é isso? Eu vou chutar Sua bebida, madame Todas as unidades na sala de estar Alarme falso Aposto que é isso aqui É melhor que um filme Sério? O que eu vou fazer com isso? Nuvens no horizonte Você não se queimou? Não está quente o suficiente Está com fome, filha? Sim Vou preparar alguma coisa para você O que vou fazer com vocês? Como você fez isso? E ainda temos comida para semana que vem Acorde, querida Você precisa ir para a escola Puxa vida Não quero ir para a escola Ficando vermelha Espingos de suor E o meu truque perfeito Toque final Super quente Vai dar certo Mãe Não posso ir para a aula O que aconteceu, meu bem? Veja Você está mentindo Você está mentindo Vou te mostrar Tome este remédio Já melhorei Já melhorei Vou para a escola Você esqueceu a mochila Oh, mãe Que saudade Como eu queria ouvir a voz dela Eu vou ligar para ela Você sabe onde está o meu carregador? Você não precisa de carregador nenhum Toma Uau Uau Alô 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 Mamãe É você Vamos deslocar Minha vida voltou Tchau Tchau Mãe Que saudade Mamãe Sentiu sua falta Sentiu minha falta? Mas eu estava aqui Você não vai a lugar nenhum assim Está frio lá fora Mas mãe Eu não tenho nada para usar no frio Use isso O quê? Você está ótima Não Mãe Ela é terrível Onde está seu chapéu? Assim está melhor Tenha um bom dia Sai daqui, Casey Steve Você esqueceu uma coisa Eu estou pelado, mãe Sai daqui Ok, ok Eu não quero confusão Mãe Pode me dar certo uma toalha Aqui está, meu bem Oh, não Acabou o sabonete Bem Ainda bem que tem lencinhos Oh, esse sabonete Que perfume delicioso Alice Ok, mãe O que aconteceu? Por que está tudo Tão sujo aqui? Sério, mãe? Que relaxada Vamos ver o filme Jogue já essas porcarias fora Tem sal demais Desculpa Tchau Tchauzinho Olha a entrega Seus salgadinhos Mas eu não pedi nada Mãe? Mãe? Isso é pra você? Não Mas vou ficar com ele Pode ir Nova temporada do meu seriado favorito Finalmente Está muito tarde Mesmo? Vá dormir Agora Não Não, não, não Quase Me dá um sanduíche Quase Tá bom O que você quer comer? Isso Isso E isso Boa escolha E o toque final Mãe? Onde está nosso almoço Obrigado, mãe Cadê o seu almoço? Estou de dieta O que você está fazendo aqui? Eu também estou com fome Parece delicioso Eca Ela está grávida? O que? O que? Ela não está com fome Então, quem quer responder? Eu preciso ganhar Ei, Martin Casey, por favor Eu? Sim Terminei Tem certeza que não é quatro? Sim Quatro Muito bem Pode sentar Então, quem quer responder? Aqui vamos nós novamente Ok, desisto Ei, pessoal Eu tirei um C-menos Ah O que houve? Eu tirei um A-menos Ah, está tudo bem Eca Ah Oi Henrique, sua vizinha Você está alagando minha casa Ah, não Casey, Casey Tão romântico Ah Tão romântico Bebê-feira Ah Ah Te peguei! Mãe! Crianças! Mãe, fica comigo! Toquei, mãe! Bom garoto! Sim! Sim! Mãe, olha! Olha, mãe! Ficou terrível! Eu sei que a mamãe gosta mais de mim! É mesmo? Depois disso? Não! Ela não gosta mais de mim! Não mesmo? Não! Mãe! 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 O que você esqueceu é o almoço, meu amor? Te amo, meu bem! Cris! Cris! O que é o bebê da mamãe? Cris! O que? A senhora está procurando alguém? Lê Lê! Você está traindo meu filho? Não, não, não! Ok, mãe! Cris! Que roupa bonita! Mãe! 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 Não, 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 não! Não vamos mais fazer isso! Ok! Vamos sair daqui! O que? Tenho que ficar em casa! Oh, meus pimpolhos! Eu quero! Não é meu! Desculpem, crianças, mas preciso disso! Eu só estou pesando! Eu não consigo ver! O quê? Meu bem, amor, o que houve? Eu estou gorda! Crianças, emergência! Crianças, emergência! Oh, brocos! Aqui está! Não! Claro, B! Ok, entendido! Chocolate cremoso! Não! Não! Aham! Aqui! Querido, vem aqui, por favor! Vou fazer um bem melhor! Tem certeza? Ah, sim! Com certeza! Ei, olha! Sério? Ok, ok! Querida, olha! Vou dar um jeito nisso! O que é? Ah, quem é? Ufa! Ufa! Ah! 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 Hum! Ficou bom! Hum! O que cheiro é esse? Hum! Preciso de um desodorante! Ah! Ah! Casey! Ah! 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 Casey! Desculpa a emergência! Ah! Que casa mais maluca Oi Eu não posso hoje Tô péssimo Que pena, eu tava toda preparada Nas melhoras, tchau Tchau Está na seda Delícia Mãe, esse é meu bolo de aniversário Hoje é meu aniversário Ah, querida, parabéns Vem, vem aqui Ok, eu vou É pra mim Diga sua mãe Cris, você pode fazer a dancinha do pato que fez pra mim? Não, eu estou crescendo demais por isso Meninas, vamos festejar Então, vamos festejar Tchau 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 Foi só um sonho Eu tenho uma surpresinha pra você Oh, vamos ver o quê? Você está grávida? Grávida? É grávida? Veja só quanta comida Parece que hoje vou comer como uma rainha Tão suculento Do jeitinho que eu gosto Uma Coca-Cola já foi Faltam duas Eu simplesmente não me canso Muito bom Muito bem Acho que finalmente estou cheia Ah não O que está acontecendo? Ah, senhorita Vou pegar um analgésico Tudo que você precisa de um deste Você vai melhorar rapidinho Aqui está Ah Espera Tem alguma coisa errada Minha barriga Está enorme Estou grávida Socorro Ei você Me ajuda Ah, ok Ah, com o que vamos trabalhar aqui? Isso não Oh, balões Ah, pizza Ainda bem que estou com muita sede E que preciso desta garrafa Mais do que nunca Então, quem vai ser? Você não Eu Ah, sim Ok É isso aí Prepare-se, baby Ah 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 Espere um pouco Dê uma olhada nisso Ah Ah Você sabe o que significa esse beijo? Ah Ah Foi intenso E alguma coisa acontecendo dentro de mim Olha pra minha barriga Ah Estou grávida Não Eu te disse Ah 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 O que eu fiz? Ah Foi fora Ah Crianças Ah 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 Por favor Não corte pra minha mãe Isso é terrível Por favor Fique quieto Hum Hum Tá brincando comigo Chegamos Ah Ah Não Ah 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 Por favor Você precisa fazer algo Ah Ah Nada disso vai funcionar Hum A menos que Espere A caixa de pizza Chloe O que está acontecendo aqui? Ah Veja só Uau Estamos brincando de pop Sim Uh Deixe tudo quando terminar Hum Ufa Ah Essa foi por pouco Ah Preciso ir ao banheiro Puxa vida Ah Ah Finalmente Essa folha dupla com certeza Ah sim Que coisa boa Ela já terminou Ela já terminou né Sim Mas eu não Acho que está na hora De fazer xixi de novo Isso Não pode ser De novo Isso é simplesmente ridículo Lá vamos nós de novo Tudo pronto O que? Você só pode estar brincando comigo Ah Estou quase acabando Ah Ah Vou explodir Só um minuto Tem alguém aí? Será que vou conseguir sair daqui? Acho que já terminei Terminei mesmo Finalmente Mordomo Por que você demorou tanto? Sério? Por que você não usou este? Viu? Pense magro Pense magro Hum Não consigo ver nada Pode afastar pro lado por favor É um frustrante A menos que Já sei Nada como uma pequena mudança De perspectiva Bem Isso não é bom Quê? Ai meu Deus Eu sou tão grande Isso é injusto Mas espere Sei como perder alguns quilos É assim que você gosta Balança Pronto Esse é o número que posso aceitar Bem melhor Finalmente Estou exausta Ei O que? Acorde Vamos lá mamãe O que é de errado? Tudo bem Vou me mexer Por que você não relaxa um pouco? Vamos lá Não está dando certo Não aguento mais isso Estou muito cansada Mas tem uma coisa Mas tem uma coisa que ainda não experimentei É isso Vou aprender a nadar de uma vez por todas Espero ter colocado bolhas suficientes Minha nossa É perfeito Ok Vou entrar Ah E a boia Onde ela foi parar? Preciso disso mais do que você Ah Ah Finalmente O que? Oh querida Você não pode nadar sem isso Ei Devolve Oi mãe Parece que cheguei tarde demais Divirtam-se Meus hormônios estão atacados Mas esses pelos tem que ir embora Como vou alcançar? Tive uma ideia melhor Só preciso de uma mão extra Ou duas Ei Oh O que é isso? Você vai depilar minhas pernas Obrigada Filha Mas que raios é isso? Oi mãe O que? Não quero saber Essa foi por pouco Acho que terminei Mas o que é tudo aquilo? Sério? Acho que esqueci de algumas partes A depilação com cera é muito melhor Em pouco tempo Sua pele vai ficar lisinha Como o bumbum de neném Prepare-se Minha pele Queima As raízes estavam profundas Mas deu certo Então perfeito Na verdade Tá pronto Bom trabalho Mas ainda faltou outra perna Eu estava com medo Eu vou querer tudo Eu estou ouvindo meu estômago Vou querer tudo Salgado E doce E doce Ei O que você está fazendo? Desisto Desisto Ela está chegando Consegui Consegui Cadê o rosto dela Continua Agora Empurra O que? O nome de Bruce Wayne é isso? Olha só Você é tão linda Você é tão linda Você é tão linda Você tem uma menina Uma menina vampira Muito obrigada Mamãe O que? O que? Corta Quem é um monstro fofinho? Hora de comer Errou de novo Ok Vamos tentar outra coisa Criar um bebê É muito difícil Mas eu sei como Deixar isso um pouco Mais doce Acho que essa é a cor Preferida dela Vamos ver se funciona E agora? Oh sim Me dá Morangos A B negativo Eu gosto deles Oh Muito bem Agora é hora de dormir Bons sonhos Princesa Gótica Ela dorme como um anjo Com presas O que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo Agora o que temos aqui? Vamos ver Oi Chloe O que? Nossa Ok Próximo Onde eu fui me meter? Oh Olha só É o Bloom Chloe Você gostou? Sim Ok Sim Eu quero um suco Olá querida De novo Oh querida Eu tenho uma coisa pra você Olha só Não fique com medo Ele não morde Obrigada mamãe O meu sorriso tá bonito Muito obrigada mamãe Tão foco Hora da mamãe comer Querida O que? Ah Que vergonha Tô cansada Quase tão confortável Quanto o meu caixão Uou O que é isso? Eu achava que o bicho papão não era real Uou 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 Ela já está dormindo Onde ela está? O que? O que é o gambito da rainha agora? Oi Oi mãe Olá Sua vez Ok Está tudo certo Cheque Uou Querida Vamos acordar Hora de ir pra escola Não Você pediu por isso Ok Acorde Eu disse não Me deixa em paz Tudo bem Se você quer se fazer de difícil Eu preciso fazer a faxina Mais cinco minutos Por favor Ok Mais cinco minutos Mais cinco minutos O que? Tudo bem Eu odeio morder o meu lábio Hora de ir pra escola, bebê Ok Vou sair de casa Quando fizer cem anos de idade Ah O que é isso? Ah O que? Ah Você está de brincadeira? Ah Ups Ah Tanto faz Vou pegar o meu Batom Vamos fazer uma pegadinha na mãe Essa pegadinha vai ser brilhante Ela é uma mulher durona Mas não se preocupe Ela sabe lidar com o susto Ah Tô pronta Caçando a presa Ah O que? Ah, sim Ei, mãe O que? Tanto faz Estou linda Olho Pra ser sincera Eu sou uma mãe horrível Mas eu amo uma boa pegadinha Chloe Eu fiz um lanche pra você Obrigada Vou morder com toda a força É um pouco apimentado O que? É uma pegadinha Por sinal Ah Eu tenho algo pra você Para Chloe? O que? Alho Ah Você O que você tem de errado? Ah Te peguei Eu realmente tenho algo pra você Ah Você tem certeza? Sim Ah 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 É de verdade? Festa do Drácula? Ah Ah Mãe De nada Ah Ah Eu vou Ah Crianças Receitas de construção do Minecraft Tô pronta Ah Pronta pra quê? Pra fazer sua mamãe chorar? Ah Ah Nem pensar, menina Não Eu te criei assim por acaso A mãe vai te ajudar Vamos testar esse E esse? Ah Não Olha só Oh O que é isso? É a sua roupa quente Não Agora você está pronto Vai Divirta-se A vampira mais ridícula da história Oh Eu tive uma ideia O que é agora? Coloca o seu gorro de volta Agora Ok, mãe Coloquei Tchau Ei Eu sei Tô pronta Vamos lá Uau Abre espaço Deixa eu passar Uau Yeah Ei Olá 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 você Se parece um pouco com a minha mãe Mas também é lindo Ah Já saquei, linda Você fede O quê? Bleh Bleh Você sente Bleh Mas Eu gosto Tô tão feliz Eu declaro marido de esposa Eles são vampiros Uau Uau Da hora E aí, pessoal Oh, olá Olá Vamos tirar meus fotos do casamento Oh Que gatinhos Isso Eu quero ver o animal de dentro De vocês saindo Isso Isso Só nisso, pessoal Ótimo Agora vamos dar uma conferida Vamos ver O quê? O quê? O quê? O quê? Não se preocupe Eu tenho mais ideia E agora? Oh, não Por quê? O quê? Agora está ótimo Tinha papi Isso Que paixão Coração Isso Excelente Olha só Uau Muito melhor Sim E agora? Quem está com fome? Oh, você não esqueceu Como poderia? Feliz aniversário, meu amor Ah, gostoso O quê? É uma pegadinha Você, seu morcego velho Vou te mostrar o que é pegadinha É melhor correr Acho que é o suficiente Concordo Concordo Você é tão rápida, meu amor Me desculpa, meu amor Você chama isso de peido? Ouve isso Eu te amo, meu amor Uma viagem no túnel do tempo É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás Essa não sou eu Ahn? Tchau!